Sai, Gain, Rabi! Sai, vagabunda! Sai pra receber o seu castigo! Estamos esperando o quê? Vamos lá de uma vez! Se quiserem entrar, terão que passar por cima do meu cadáver. Sexta. Durgal diz que antes de matar os artistas, eles devem diverti-lo um pouco mais. Kenais alerta Caleb dizendo que Laís parece estar interessada nele. Jéssica e Melquias comemoram o fracasso da Cananeia. Zaqueu vai até a tenda de Acã e avisa que Jibar está ferido na tenda hospital. Jezana chega avisando sobre um tumulto no acampamento. Jéssica e Mara lideram um movimento contra Raabe. Josué é avisado sobre a revolta. Abel entra na tenda de Josué e consegue pegar a roupa do soldado mascarado. Jéssica, Mara, Melquias e outros hebreus protestam na frente da tenda de Raabe. Tirda se surpreende ao ver Aniel de banho tomado. Ferido com algumas flechadas, o gigante Talmal tenta fugir, mas cai desmaiado. Adélia não aguenta de tanto cantar e desmaia. Para não atrapalhar a apresentação, Neziá continua cantando. Durgal fica impressionado ao perceber que a voz não era de Adélia. Ele ordena que os guardas ataquem. Salmão se coloca na frente da tenda de Raabe e ameaça Melquias. Desconfiada, Tirda avisa que ainda não voltará para a tenda de Aniel. Samo e Melquias começam a lutar. Josué chega e ordena que parem imediatamente. Lila e Gael encontram o gigante caído enquanto brincam próximos ao acampamento. Josué avisa que Raabe deverá provar sua inocência. Acã critica a liderança de Josué. Salmo diz que ajudará Raabe, eles se beijam.